Seguindo o exemplo da lei antifumo em vigor no estado, tramita na Câmara Municipal de São José dos Campos projeto que proíbe consumo de cigarros e derivados nos pontos de ônibus. A ideia é fazer com que o direito de quem não fuma seja respeitado também nesses locais. E quem conversa com a gente por telefone é o autor da proposta, o vereador Cristiano Ferreira do PSDB. Boa tarde, vereador. Boa tarde, um prazer estar com vocês. Vereador, o que motivou essa iniciativa? Nós recebemos várias acessões de munícipes que aguardando o transporte público no ponto de ônibus, sentado ao lado de pessoas fumando e que sentiam incomodadas. Então nós entendemos que se o transporte é público, o local onde o munícipe pega o transporte, que é o ponto, também é um local público. Então nós já aprovamos a lei em São José há cerca de 10 dias, ela está aguardando sanção do prefeito. A prefeitura já está iniciando a colocação de adesivos nos pontos de ônibus, informando que aquele local é proibido fumar. É uma lei que surtiu um efeito muito positivo na cidade. Ela vem complementando a lei estadual, né? E que entendemos que a própria população está ajudando a orientar e os próprios fumantes têm aprovação da lei. Então a população está reagindo bem, tanto os fumantes quanto os não fumantes percebem que é melhor para a saúde de todo mundo. Esse tipo de iniciativa, vereador? Nós tivemos uma enquete aqui em São José, né? Mais de 80% da população aprova a lei, inclusive boa parte dos fumantes. Recebemos diversos e-mails de próprios fumantes dizendo que está certo, né? Que eles têm que parar de fumar mesmo, porque o cigarro incomoda muito. E é muito ruim, né? Você ficar num ponto de ônibus, uma pessoa do seu lado fumando, você acaba fumando por algum monte de passivo, né? Que também traz problemas. Então a população tem tomado consciência, a prefeitura irá fazer uma campanha educativa muito forte. Já estamos começando a instalar nos pontos de ônibus, também nos pontos de táxi. O adesivo, né? Informando que aquele local é proibido fumar. Entendo que a própria população vai se reeducar nesse sentido. E qual é a penalidade no caso de infração dessa lei e a cargo de quem vai ficar a fiscalização? Olha, nós estamos buscando a penalidade num segundo momento. Em primeiro momento, a prefeitura irá fazer essa campanha educativa que nós falamos, né? Entendemos que a própria população, como repercutiu a lei na cidade, não vai chegar a esse ponto de ter que penalizar ninguém. Mas a prefeitura irá regulamentar em segundo momento uma pena aos contribuintes. A ideia é conscientizar mesmo, né? A população e, principalmente, como o senhor falou agora, com essa campanha, alertar para os malefícios do cigarro. A gente percebe que hoje, com essa lei do Estado, proibindo nos lugares fechados, hoje a gente, vamos ser claro, hoje não há nem fiscalização mais. Os próprios munícipes, a própria população se reorganizou, se reeducou e trabalha nesse sentido. Então a nossa ideia é o que é? Que a própria população se reeduque, se reorganize e aquela pessoa que está fumando vai acabar se sentindo também, constrangida no lugar, em termos que a população vai se reorganizar. Vereador, um outro projeto de sua autoria que tem gerado bastante repercussão no município é com relação ao uso dos aparelhos sonoros dentro dos transportes coletivos. Como é que está a repercussão desse projeto? Como é que está o trâmite? Muita gente não se contenta em ouvir sua música somente com fone de ouvido, mas tem que colocar aí numa caixa de som e fazer com que todo o pessoal do ônibus passe a ser obrigado a ouvir também o que o cidadão está ouvindo. Como é que está a repercussão no município? Olha, esse projeto já foi aprovado há 30 dias, já é a lei em São José, já foi funcionado pelo prefeito. É o mesmo princípio da lei anterior, da lei do cigarro. É garantir a individualidade do cidadão, todo mundo tem direito de entrar no ônibus, escutar sua música, mas desde que tenha, quando você compra o aparelho de celular, já vem com fone de ouvido junto, escuta sua música com fone de ouvido e não se incomoda ninguém. Porque senão vem outra agulha, cada um está numa música, dentro do ônibus, o cara sai do seu trabalho, cansado, final de tarde, então isso é muito ruim. Então é o mesmo princípio da lei anterior, é garantir o direito à individualidade do cidadão. E como é que está a repercussão? Aqueles que gostam de ouvir música alta dentro do ônibus, se sentiram de alguma forma prejudicados ou entenderam? Logicamente, existem algumas pessoas que querem viver da forma com que ela entende melhor e nos preocupa com se a vida dela incomoda o outro. Sempre existe alguma pessoa que reclama. Mas de um modo geral, a repercussão também foi muito positiva. Fizemos uma enquete no site de São José que deu cerca de 87 repercussões da lei. Então, eu acho que são leis positivas que vão regrar um pouco mais a sociedade, não só a questão do cigarro, mas a questão do som do ônibus. Temos uma outra lei importante, São José, que são os cavaletes no período eleitoral. São José deve proibir esses cavaletes instalados na cidade. Também é uma outra lei de neutoria. A ideia é organizar um pouco mais a cidade. E como é que o munícipe que se sentir prejudicado pode atuar nesses casos? Tanto no fumo, embaixo do ponto de ônibus, quanto na música alta dentro do ônibus. Como é que o munícipe deve agir em caso de infração dessa lei? A administração municipal vai instalar dentro do transporte público um cartaz, um telefone orientando, um telefone de denúncia. Tive uma reunião com os motoristas de ônibus. Eles mesmos vão estar orientando a população. Então, eu acredito que é mais, as duas leis, é mais tratativo que a prefeitura. Se tiver uma campanha educativa, eu acho que as coisas vão se ir organizando. Ok, vereador. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelos projetos. Obrigado por você.